E se Coringa tiver introduzido outro personagem, além daquele, que todo mundo tá ligado muito bem qual que é? Eu sou o Túlio Dias, escritor, cofundador aqui do Cinema de Boteco, e hoje eu quero trazer pra vocês uma teoria que surgiu aqui na minha mente, e nessa mente maluca, e eu decidi compartilhar porque, cara, ninguém tá falando sobre isso e eu tô feliz de ter pensado sobre. Isso que é digno dessas teorias que vocês adoram ver em outros sites, eu não gosto muito não, mas enfim, né, vai que... Seguinte, galera, esse vídeo vai ter spoiler, então se você não assistiu Coringa ainda, minha sugestão é que você não assista o vídeo, tá bom? Vamos lá. A gente já sabe que o Coringa introduziu Bruce Wayne. A gente não sabe se esse Bruce Wayne apresentado em Coringa será a base do The Batman, o filme dirigido pelo Matt Reeves, que tem previsão de estreia pra 25 de junho de 2021. Legal. Mas além do Bruce Wayne, a gente pode ter conhecido outra personagem desse universo. Vamos lá. Agora, em outubro, a gente teve a notícia que a Zoe Kravitz interpretará a Mulher-Gato no filme. Ou seja, ela será a Selina Kyle. E desde o Batman Retorno, a gente já teve a Michelle Pfeiffer, a Annie Hathaway em Batman Cavaleiro das Trevas e Ressurge, e agora a gente vai ter essa terceira encarnação com a filha do Lenny Kravitz. Tô ansioso por isso, acho que vai ser muito bacana, mas não é exatamente sobre o que eu espero da Zoe Kravitz que é esse vídeo. No Coringa, a gente tem a vizinha do Arthur Fleck, a Sophie Dumont. E a Sophie, vivida pela Zezzy Bitz, que tá em Deadpool 2, ela tem uma filha que é interpretada por um garoto chamado Roku Luna, né, segundo o IMDB. Só que é uma filha, cara. Ela fala, minha filha tá dormindo, ela fala que é uma menina, tá? Aí eu fiquei pensando, a gente, na cena que o Arthur invadiu o apartamento dela, não ficou claro se ele matou a Sophie, se ele matou a menina. Vamos imaginar que ele matou a Sophie, mas a menina sobreviveu. Teoricamente, por que não imaginar que a Sophie é a mãe da Celina Kyle? Por que não imaginar que a Gigi pode ser adotada por alguém, ela adotar esse nome de Celina Kyle e decidir ali, né, crescer sendo uma gatuna? Enfim, queria compartilhar isso aí com vocês. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque no primeiro eu tava frustrado, porque o IMDB tinha me falado que era um garoto, aí eu ignorei o que eu vi no filme, considerei que o IMDB tava mais certo do que meus olhos do que eu assistia, aquela porra do filme. Mas enfim, tá aí pra compartilhar com vocês essa teoria. Talvez Coringa tenha introduzido a Mulher Gato. Quero saber de você, o que você achou dessa ideia? É muito louca? Faz sentido? Você concorda? Ou eu tô fumando crack? Me ajuda aí, tá? Deixa nos comentários, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater 2 mil inscritos, e todo dia tem transmissão ao vivasso aqui no 365 Filmes em um Ano, tá bom? Grande beijo, abraço e tchau, tchau. Tchau.